Jack Daniels, feita pelo Christian Wagner e projeto... Trilhas? Trilhas! Caralho! Fiker! Terceba na frente! Tiago! Fiker! Ok. Nossa, eu perdi a bermuda ali Então vai, então é pra pular lá dentro Bora, Bruno, vem Vem, Bruno Olha o dono da casa aí, Zé Você tá doido, menino Caralho, Zé Caralho, Cris Quase que eu pulo na madeira Cê tá doido Cê é doido Se a pressão do você atrasse, o neguinho faz qualquer coisa Segurou, viu, Ferro Filô de enduro Vai virar filô de enduro de bike Vamos ver o que vai dar isso aí Vai lá, Zé O cara vai de calça colada Nossa, isso chegou Preciso de mudar a base na curva, não, Zé Base reta Aí, ó Nossa, velho, o guidão triscou na árvore O guidão bateu na árvore O que, Zé? O que, Zé? O vacilou Vacilou Vaca brava Vai Tá pegando as pressões da curva já Pula os duplinha, hein? Vai Vai, vai Tem mais um Vai Boa, garoto Vai, pula lá dentro Vai, vai Tira o pé, tira o pé, matou a grossa Caralho, Zé, você é zica, tá? Vai, seus velhos, roda dura Bora, eletrica Nossa O guidão quase que pega Vai, galera Solta o freio, porra Caralho, mano Vai, vai Nois, finalzinho é louco demais Nois, finalzinho é louco demais Finalzinho que é doido Vai, galera, velho Ó, sbraço duro Sonneging Filmed Fala, Fala, Fala. Fala, 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 Fala. Fala, 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 Fala. Fala, Fala. Fala, 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 Fala. Fala, Fala, Fala. Fala, Fala. Fala, Fala. Fala, Fala. 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 Fala.